É isso aí pessoal, terça-feira 19 de abril de 2016 Estou aqui em Santos, na praia do Imbaré, bem em frente aqui à igreja do Imbaré Nesta manhã de terça-feira, só para mostrar para vocês um pouquinho de Santos, um pouquinho da nossa cidade Olha quanta gente andando, correndo aqui à beira mar, né? Nesta manhã, logo cedo A gente tem o visual aqui da Orla de Santos, a Baía de Santos e também a Ilha das Palmas Estão dando um giro aí de 360 graus, para você ter uma ideia Aqui, a gente está bem em frente, pertinho, por exemplo, de alguns prédios tortos da Orla de Santos São prédios que foram construídos na década de 60, 70 E que com o decorrer dos anos foram inclinando Alguns deles foram corrigidos, a inclinação, né? O Núncio e o Malzoni, por exemplo São dois blocos Foram, foi endireitado, né? Mas outros permanecem ali tortos E com, obviamente, que tudo está sendo observado Tem laudos para ver se não acontece algo mais sério, né? Mas já estão aqui há tantos anos, né? Então, você vê, alguns prédios entortam para o lado, outros para outro E assim vai Isso faz parte até, né? Do folclore santista A gente que observa isso Tem que levar em conta as pessoas, né? Que um dia compraram esses apartamentos, né? Com a esperança de uma casa própria E de repente viram o seu patrimônio aí Entortar e tudo mais Mas, felizmente, nada aconteceu Nada de grave aconteceu Então, estamos aí Sendo observados essas inclinações Para que não haja nenhum problema, né? É isso aí, pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho da praia Para você nesta manhã de terça-feira Um bom dia para você Forte abraço e até a próxima